Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei professor de matemática de vocês. Antes de iniciarmos a aula, alguns avisos importantes, tá? Primeiro aviso, está relacionado à frequência de vocês, à chamada. Não esqueçam de entrar na ferramenta do Classroom. Assim, dentro do Classroom, vocês vão identificar que tem uma atividade disponível e nessa atividade vai ter um link escrito frequência ou chamada. Confirmem a sua frequência, a sua chamada, para que possa estar acompanhando aí as aulas e o professor também verificar a sua presença aí nas aulas. Outro aviso importante, não esqueçam de realizar as atividades, seja disponibilizada pela Secretaria de Educação ou pelo seu professor, para que você possa ter a interação junto com o seu professor. Quem não tem acesso à ferramenta ou não consegue acessar as atividades, entre em contato com a escola para pegar o seu material impresso e, posteriormente, devolver esse material na escola respondido. Ok? Então vamos retornar aí para a aula de hoje. A aula de hoje, nós vamos falar sobre retomada da simetria e do plano cartesiano. Como a gente está falando em algumas aulas anteriores, vamos falar sobre plano cartesiano, sobre simetria da imagem, das figuras. Na aula anterior, especificamente, falamos sobre a simetria no plano cartesiano, falamos sobre eixo de simetria nas figuras planas e os tipos de simetria. A simetria de reflexão, a simetria de translação e a simetria de rotação. Então são as três que a gente trabalhou na aula passada, a gente vai estar dando andamento aí, abordando elas também. Ok? Nessa aula, vamos estudar sobre simetria no plano cartesiano e simetria e as suas transformações. A simetria, não a simetria, tá? O conceito de simetria. Já prestou atenção em quantas coisas do nosso dia a dia possuem simetria entre si, tanto na natureza quanto em construções? É muito comum perceber a simetria. Na matemática não seria diferente. Veja na primeira figura, nós temos ali o número 8. Se a gente fizer, traçar um eixo de simetria no meio dessa figura, nós teremos ali simetria dos dois lados em relação ao eixo. A mesma coisa acontece com a fachada aqui. Nós temos vários eixos de simetria. Aqui tem uma figura, se a gente traçar um eixo de simetria, a proporção entre os dois lados e a igualdade entre os dois lados, a partir desse eixo, também vai ser visível. E nesse gato que aparece, também se traçarmos um eixo de simetria, bem aqui na vertical, teremos a mesma reflexo da imagem, seja para os dois lados ali do eixo de simetria. A simetria, matematicamente falando, a simetria é a preservação do formato da imagem e das suas configurações através de uma reta ou de um ponto. Ao reproduzir uma imagem simetricamente, estaremos preservando as suas características primeiras, primárias, tais como os ângulos, a medida do lado, o tipo da imagem e principalmente o seu tamanho. A imagem que a gente está usando aí nas aulas anteriores, ali da borboleta. A imagem de uma borboleta nos dá a ideia de simetria. Observe que a reta vertical é um eixo de simetria. Olha só na imagem aqui da borboleta. Nós temos um eixo de simetria bem ao centro, na vertical, bem ao centro da figura, dividindo ela em duas partes. Se a gente fizer uma dobra como fechamento das asas da borboleta, ela vai ficar simétrica ali, os dois lados da borboleta. No estudo da matemática, existem três principais tipos de simetria. Rotação, translação e reflexão. E elas diferem entre si. Essa ferramenta matemática é bastante utilizada em diversos segmentos, inclusive na computação gráfica. Agora, nós vamos reforçar o conceito de simetria. Vamos utilizar a ferramenta do Matific, onde nós temos essa ideia de simetria, utilizando-se da imagem, seja rotação, translação ou reflexão, para fazer o encaixe das peças. Se você não tem acesso, não se preocupe. A gente vai realizar aqui durante a aula e você vai acompanhando. Então, a imagem que vai aparecer para vocês aí, na tela, tem um link embaixo. Você pode acessar essa atividade em específico, através do link, utilizando o seu login e a sua senha, do Classroom, do Arroba Escola. É o mesmo usuário e a mesma senha, para acessar o site do Matific ou pode baixar e abrir ele no celular também. Então, o professor vai dar um tempo para vocês abrirem o site e acessar a ferramenta, que a gente vai praticar agora esse conceito de simetria. Um tempo para vocês. Então, alunos, conseguiram acessar a ferramenta Matific? Veja só que jogo legal. Esse jogo é bem interessante, pois ele vai abordar as três formas de simetria. Translação, rotação e reflexão. Veja só. No começo, ele aparece Ajude-me a corrigir a placa acima da minha loja. Use o guindaste para pegar as peças e colocá-las de volta no lugar. Colocar a placa no lugar. Vamos lá. Então, veja só. Ele aparece aqui embaixo as peças soltas e aparece uma malha quadriculada. Perceba que essa malha quadriculada ela se assemelha bastante com o plano cartesiano. Nós temos aqui os eixos, a figura e ele mostra como a gente vai fazer o encaixe da figura. Nesse caso, a figura, ela não precisa ser rotacionada, pois ela está no mesmo sentido da figura aqui, da sombra, onde ela vai ser encaixada. Então, a gente já pode deduzir que ela só vai ser transladada daqui para cá. Ela só vai ser transladada de um ponto a outro. Pode fazer a contagem aqui. Ele tem um ponto verde no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se movimentar ele seis vezes vai ser o suficiente. Veja aqui em cima que ele já apareceu. Quantas unidades essa peça vai se deslocar para o lado direito. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, essa parte aí deu certo. Então, agora, a gente vai ter que fazer o encaixe da outra peça. Veja só, essa outra peça, ela já não está na mesma direção de onde tem a sombra, onde ela vai ser encaixada. Então, a gente já deduz que ela vai ter que ser transladada, vai se deslocar daqui, da origem, para cá, e ela vai ser transladada também para cima. Então, vamos fazer esse processo fazendo a contagem aqui. Um, dois, três. Três movimentos para a esquerda. Vamos tentar isso. E ela vai ter que subir. Vamos pegar a mesma direção aqui, o mesmo eixo do pontinho verde. Ela vai subir uma, duas, três, quatro, cinco movimentos para cima. Vamos ver se é isso? E agora, conferindo ali se o deslocamento dela está correto. Ó, deu certinho. Então, agora, a gente vai partir para outra peça que compõe a fachada da loja ali, que tem que fazer o encaixe das peças. Veja só agora. Essa figura, ela já não está na mesma posição. Então, a gente vai ter que usar aquela simetria de rotação. Ou você rotaciona a peça aqui, antes de deslocá-la para cá, ou você movimenta ela daqui e faz a rotação. Então, vamos primeiro rotacionar ela, usando o conceito aí, a transformação de rotação. Vamos rotacionar ela. Vamos tentar 180 graus e vamos movimentar ela. Deixa eu ver quantos pontos. 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para a esquerda. Vamos tentar ver se deu certo? Não deu. Tinha que ser mais um pouco. A rotação dela tinha que ser um pouco maior. Vamos tentar novamente? Então, vamos lá. Ela volta para o local e começa do zero o movimento. Então, vamos rotacionar ela. Ele aparece uma dica aqui em cima. Caso você não recorde o que seria o movimento de reflexão, rotação, você pode praticar usando esse teste que ele aparece aqui. Mas como a gente já tem esse conceito, vamos tentar novamente. Girando ela. E vamos movimentar ela até o encaixe. Vamos tentar agora novamente. E... Ixi, foi 5 aqui. Teria que ser mais um quadradinho para fazer o encaixe. Então, vamos agora. Já está fácil. 1, 2, 3. E aqui... 6 vezes para que ele encaixe corretamente. Rotacionou e fez a translação ali, completando o encaixe. Ainda faltam algumas peças para concluir a figura da fachada. Agora, veja que essa peça, ela só precisa ser refletida. Então, a gente vai refletir ela uma vez e vai descer com essa peça. Uma, duas, três vezes para que ela encaixe. Vamos tentar? Um, dois, três vezes. Se for isso, a peça vai se encaixar exatamente. Então, não são três, são quatro vezes ali para que ela tenha a mesma proporção ali do deslocamento. Vamos lá, novamente. Reflete a imagem e movimenta ela para que eu corra o encaixe. Perfeito. Agora, essa última peça, eu vou deixar para que vocês façam aí uma anotação no caderno. Supondo qual seria a movimentação necessária para que ocorra o encaixe dessa peça. Então, veja que a figura aqui em cima, ela vai ter que ser refletida, ou rotacionada, ou transladada. E vai ter que ser movimentada para a esquerda e para cima. Então, faça essa anotação no caderno para ver se a sua anotação vai conferir com a anotação que a gente vai passar, a programação que a gente vai passar para o deslocamento da peça. Um tempo para vocês tentarem identificar aí. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, alunos, descobriram qual a movimentação que a gente vai ter que fazer para que aquela peça que está faltando encaixe perfeitamente ali? Veja só, nós temos a figura e ela não está no mesmo sentido. Então, a gente pode deduzir que essa figura vai ter que ser refletida usando esse atalho. E a reflexão dela é uma vez só. Então, ela só vai virar essa figura para que ocorra o encaixe. Então, a gente vai subir essa figura quatro vezes para que ela fique na mesma direção aonde está a sombra dela. Então, você vai marcar para que ela suba quatro vezes. Quando ela atingir a altura de quatro vezes, você movimenta ela retornando mais quatro vezes para que ela vá para o encaixe correto. Então, a gente vai quatro vezes para a sua esquerda. Vamos ver se é esse movimento mesmo? Agora, ele inverte a figura, sobe e movimenta. Perfeito. Veja só. E aí, ele vai aparecer um aviso para vocês. Obrigado, você conseguiu consertar a fachada da minha loja. Então, veja que interessante a ferramenta. Ela ajuda vocês a aplicar todo aquele conceito que a gente aprendeu nas aulas anteriores e na aula de hoje. Utilizando o deslocamento ali, a translação, reflexão e as transformações que a imagem pode ser movimentada ou deslocada, inclusive com o plano cartesiano que ele mostra no fundo. Simetria de reflexão. A simetria por reflexão é, como o próprio nome indica, um reflexo, um espelhamento da imagem através de um eixo de simetria. Esse eixo de simetria pode ser uma reta ou até mesmo um ponto. Além disso, é importante salientar que o ponto original de uma imagem e seu correspondente, aonde ela vai ser refletida, tem a mesma distância em relação ao eixo de simetria. Então, veja que ele aparece aqui na ilustração do lado direito, uma casinha. Quando é feita a sua reflexão, a chaminé da casinha, digamos assim, ela vira ao contrário, aplicando a reflexão. Porém, a distância, se aqui nós tivermos três risquinhos, aqui teremos que ter três risquinhos. E assim, sucessivamente, a distância entre o eixo, que é essa linha vermelha, tem que ser proporcional para os dois lados. Ok? Simetria de reflexão. Segmento de reta em vermelho é o eixo de simetria. A casinha 1 é a imagem original e a casinha 2 é sua correspondente na reflexão. Perceba como os pontos que compõem a figura 1 e os pontos que compõem a figura 2 possuem a mesma distância no eixo de simetria. Isso significa que entre elas existe uma simetria de reflexão. Vamos lá novamente. Aqui, no plano cartesiano, você fez o desenho da figura de uma casa. Essa casa tem a chaminé aqui também, igual ao desenho anterior. Até o eixo de simetria, que é o eixo Y, na cor vermelha, ele tem um, dois quadradinhos em relação à ponta da casa. Quando é feita a sua reflexão para cá, veja que ele tem também um e dois quadradinhos em relação ao eixo Y, que está na cor vermelha. E ele estava no eixo X, menos 3 e menos 5. Como ele foi refletido, ele está no 3 e no 5. Mantém a sua posição, mantém a sua simetria com relação à imagem da origem. No exercício 1, nós vamos tentar agora esse conceito. Vamos ver como está o seu conhecimento sobre o conceito de simetria. Qual é o ponto que corresponde ao simétrico do ponto A5 e 3? Então, A5 e 3, A no eixo X, 5 e no eixo Y, 3. Por isso, A5 e 3. Em relação ao eixo Y, qual é o tipo de simetria? Você vai identificar qual seria o ponto e qual é o tipo de simetria utilizado. Um tempo para vocês identificarem. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui para cá, com relação ao eixo. Então, seria a letra C. No exercício 3, qual técnica de simetria foi aplicada no plano cartesiano ao lado? Quais as coordenadas da imagem do quadrante 3, reflexão, translação ou rotação? Qual foi o tipo de simetria utilizada e quais os pontos das coordenadas? Um tempo para vocês identificarem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. cartesiano ao lado. Então, a primeira parte da pergunta, a gente já consegue identificar. Veja que nós temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X. A imagem acima, ela mantém a mesma proporção da imagem abaixo e ela está sendo deslocada daqui para cá. Então, quando a gente desloca a figura, a gente faz a translação dela. Aqui ela foi transladada para cá. Já a segunda pergunta, quais as coordenadas da imagem do quadrante 3? Então, veja lá, nós temos o quadrante 1, 2 e 3 e o quadrante 4, sentido anti-horário para fazer a contagem dos quadrantes. No quadrante 3, as coordenadas são 0 e menos 4, 0 e 6, menos 3 e 6, menos 6, menos 3 e menos 7, menos 5 e menos 5, menos 3 e menos 3, e menos 3 e menos 4. Então, essas são as coordenadas. Lembrando, o primeiro sempre no eixo X e o segundo no eixo Y. Simetria de rotação. Para criar um correspondente simétrico através da rotação, basta apenas girar a imagem original ao redor de um ponto que chamaremos de centro de rotação. A distância entre a imagem e o centro de rotação, se mantém constante. E à medida que a imagem gira, chamaremos o ângulo de rotação. Veja aqui do lado, nós temos como se fosse uma letra L e essa letra L é rotacionada em relação ao ponto, ao centro de rotação. No exercício 4, agora vamos praticar a simetria de rotação e tentar girar a figura em 90 graus no sentido horário, em relação ao ponto L. Veja que ele tem aqui o ponto L, então esse ponto, ele determina que a imagem tem que ser rotacionada mantendo a mesma proporção, só que em até 90 graus no sentido horário. Um tempo para vocês identificarem a figura. E aí 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 Então, alunos, conseguiram fazer ali a identificação da figura? Veja só, agora vamos praticar a simetria de rotação. Então, ele já informou para vocês qual é o tipo da transformação e tentar girar a figura em 90 graus no sentido horário. O horário é o sentido em que o ponteiro do relógio gira em relação ao ponto L. Veja que a figura que é original, ela mantém o ponto de rotação ali e ela é rotacionada no sentido horário. Então, a figura mantém a mesma proporção, um, dois, três pontinhos, um, dois, três, ela mantém aqui o centro de rotação e ela é girada no sentido horário em 90 graus. Os 90 graus é entre a imagem original e a imagem que será formada. Curiosidade, existe uma rotação específica na simetria por rotação em que a correspondente simétrico é exatamente o mesmo que se tivéssemos feitos a simetria por reflexão. Isso se dá quando utilizamos o ângulo de rotação de 180 graus, independente do sentido. Então, veja que essa figura aqui, ela foi rotacionada, mas ela dá a impressão que a imagem está sendo refletida, mas não está sendo refletida e sim rotacionada por conta do ângulo de 180 graus. Então, nesta aula de hoje, nós falamos sobre simetria no plano cartesiano, a gente já está utilizando há bastante tempo o plano cartesiano para pegar o conceito, eixo de simetria nas figuras planas, aonde traçamos ali para identificar o eixo de simetria, e os tipos de simetria, a de reflexão, a simetria de translação e a de rotação. Então, só para reforçar, a reflexão, a gente pode associar ela ao espelho, ao reflexo do espelho, a translação, ela somente se desloca esquerda, direita, para cima ou para baixo, não alterando, e a de rotação, nós temos um ponto aonde ela é rotacionada, a figura é girada, ela é rotacionada. Então, esperamos que tenham gostado aí da aula de hoje. O professor gostaria de agradecer o acompanhamento de vocês e desejar a vocês aí um ótimo dia.